Direto aqui da Lovit, e a Lovit que é uma loja assim muito charmosa, que vocês sabem o quanto ela é um espaço especial aqui em Porto Alegre, em plena Marilão, quase esquina com a 24 de outubro, mas hoje eu estou num espaço diferente, que é no café da Lovit, eu estou na área externa e passando aqui para dizer para vocês e mostrar para vocês esse espaço tão especial que faz pequenos eventos. Sim, se você quer fazer aquela formatura, um casamento, um aniversário, a festa da firma, enfim, são eventos para até 40 pessoas, tá? Então são eventos mais enxutos, mas um espaço extremamente agradável, com um serviço incrível como só a Lovit tem, e um espaço mais charmoso da cidade, não é? Então eu vou deixar aqui algumas imagens para vocês terem uma ideia dos eventos da Lovit, o orçamento passam por WhatsApp mesmo, e se você está planejando aquela pequena festinha para receber os seus queridos, os seus amigos, familiares, o lugar é aqui, ó, a Lovit.